Estou ouvindo, João, que rapaz tão lindo, mas é sempre, sempre dormindo. Tu mal sabes o que isto é, deixá-lo dormir, deixá-lo. Sou uma espécie de indivíduo com déficit, interação num péssimo lugar que eu dividi O meu princípio condizia, eu não fiz pausas nem corridas, não andei atormecido, eu só tive a acordar para a vida. O meu odor é claustrofóbico, o meu teor já não tem tópico, estou sozinho a tratar do meu piso, quantos não pagam o meu risco, estou só a contar nos trocos, desliguei os holofós que eu também quero dormir. Lá fora ao que não deste, vês como os dão, na combustão que a rotina faz, mas nela vês como os dão. Parte da cavilha à meia e metido, fica à deriva, à medida que eu vejo tropas trocarem o herói por libra. De repente não há remendo que a distância suporta, ou te das com quem te fudeia ou tornas-te um retorno, eu estou em dor. Mesmo caída, regresso ao mesmo passado, centro das atenções ao centro de emprego. É que eu também prestei serviço, à espera que a luz se visse, ou agarrar numa medalha, mas tanta tralha fez-me ser vice. É gravidade do não ter um vazão no vazio e doze nós numa corda para ficar por um fio. Não há o meu quando sem cum, não fiz primeiro o meu cum, sem ter primeiro pensado nisso um segundo. Não me exijam competências e rumos, ou mais assuntos, mais inúmeras coisas que ficam coisas com números. E eu resisto ao que me acorda, se isto é só uma prova, eu corro risco e não deixo o meu sítio. Eu fiz do som na minha cova para assumir a minha obra. Descanso em paz, descanso em paz, desficar onde eu fico. E eu resisto ao que me acorda, se isto é só uma prova. Eu corro risco e não deixo o meu sítio. Eu fiz do som na minha cova para assumir a minha obra. Descanso em paz, descanso em paz, desficar onde eu fico. Não há uma escrita que me dê, essa coerência que me deia e muda o plano que se vê. Para um adulto que planeia, pior que dura é durar. Numa canseira sem freio, pensar na sorte, em sorteios para não pensar. De um sepiro, eu espero, não te alicia se não andasses mais a viver. A esperança, a média de vida, a retina viu um sofá. Para quem a perguiça é óbvio, vi-te com a fé ferida a perder a fome em paróquias. Há um silêncio que me engasga, nos separa, me separa, me rasga e me força a força para uma lástima. Viste uma fórmula e não matéria, achavas que encher a pança com filhos, tira a barriga de misérias. Há desfazem-nos vê-los, brigas são novelos, na casa onde a culpa grito, os ouvidos têm em paredes. Está dito e ponto, mas note que é um ponto e meio, eu nem sei se estão meio prontos para partir uma ponta meio. Enquanto a mão coça a barba e eu rodo o pé de um copo, há uma incerteza que eu sacudo para onde eu não olho. Agora remóis num relógio por quem se ausenta, às portas que o tempo bate, perderam as maçanetas. Ficar só não é esforço, mas necessário, a muitos ajudo, mais solitário que solidário. Vi-me passar de honesta, modéstia, aprender outros modos. Bro, eu já tive opções, agora vivo hipótese. Sinto um auge que paralisa, eu estou no caos da Anomalisa, com as pernas frias sentadas nos degraus. Passei bocados aos montes que não se juntam. São resultados de encontros que não resultam, é que eu sei. Pessoas já são muitas que veem as nossas montras, dançam nos nossos bares, fumam nas nossas ruas. A nossa história podia ser como nos filmes, mas foram tantos os filmes por saber de histórias tuas. Eu resisto ao que me acorda. Não deixo o meu sítio. Fica a onde eu fico. E eu resisto a alguma corda, resisto é só uma prova. Eu corrisco e não deixo o meu sítio. Eu fiz do som a minha cova, para assumir a minha obra. Descanso em paz. Fica a onde eu fico. Há só uma coisa boa, que é dormir, dormir, dormir. Tudo vai sem se sentir. Deixa-o dormir. Dorme, dorme eternamente. Teu calmo sono profundo. Dorme, dorme, dormir, 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 Obrigado.